Este é o Paraná no Ar. Vamos juntos até as 8h30 da manhã, trazendo as principais informações do Estado para você. A Universidade Federal do Paraná confirmou a nova data do vestibular deste ano. Essa data aqui vem mudando já com uma recorrência bastante grande, hein? Thaís Camargo, seja bem-vinda, minha amiga. Vai para quando o vestibular agora? Oi, Riva, bom dia para você, bom dia a todos. O vestibular da Universidade Federal do Paraná está marcado para o dia 18 de julho. Ainda não se sabe se o vestibular vai ser em duas fases ou em uma única prova. Tudo isso vai ser decidido em uma nova reunião que está marcada para acontecer no final do mês, no dia 30 de abril. A UFPR destacou que a data pode sim ter uma nova alteração, tudo vai depender da situação da pandemia no Estado. Lembrando que o vestibular da UFPR estava marcado para o dia 28 de março. Foi adiado pela segunda vez justamente por conta da pandemia. Então, por enquanto, o vestibular da Universidade Federal do Paraná é marcado para o dia 18 de julho. Riva. 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 Obrigado.